Eu converso com a Thaísa Boesco, diretora de redação da revista Casa Vogue. Oi Thaísa, boa tarde, tudo bom? Oi Carol, tudo bem? Thaís, a gente já falou que esse ano boa parte do salão é voltada para a iluminação, né? Por causa do Eurolute. O que tem de tendências aí de iluminação e luminárias? Eu vou dizer que quando é ano de Eurolute, que é bimestral essa edição das empresas de luminárias que apresentam seus produtos, a feira é muito mais divertida, porque as luzes, as luminárias realmente fazem um show à parte. E são quatro pavilhões dentro da feira, só dedicados às empresas de iluminação e muitas técnicas, mas muitas outras também com peças bastante escultóricas e verdadeiras instalações. Isso a gente viu em algumas empresas, tipo o Swarovski, que tem uma, chama Cascade, que é como uma cascata mesmo de cristal com luz dentro, feito por um arquiteto, Vicente Van Doizen, que é da Bélgica. Por exemplo, a Bote, que é uma empresa até nova de Israel, o designer de Israel, o criador dessas luminárias, e eles apresentaram instalações de fios de cobre com bolas iluminadas, muito LED, né, uma outra tendência, assim, eu acho que mundial, as luminárias serem direcionadas para o uso do LED, porque é mais econômico, ecologicamente mais correto e tudo mais. Então, assim, luminárias com movimento, luminárias com ondas, luminárias que fazem jogo de sombra, né, que até eu comentei com vocês ontem, que na galeria do San Orlando tinha muitas luminárias já fazendo jogo de luz e sombra, e até de cores refletidas na parede, que você não vê dentro da lâmpada, mas que você vê na parede essa cor, bem interessante. E tem uma tendência também de fazer versões menores, né, porque você está falando de luminárias que são várias esculturas, enormes e tal, mas tem uma tendência de fazer isso menorzinho, né? Isso, acho que até por conta da crise pesada que está na Europa, várias empresas estão relançando clássicos antigos, que são bastante grandes, em versão menor. Então, por exemplo, a Martinelli Lutti, que faz a Pipistrello, que é uma luminária de mesa, mas que é bem grande, assinada, desenhada pela Gaia Olente, que é uma arquiteta que morreu até no ano passado, e tem uma exposição da Gaia Olente no Trianália Design Museum, inclusive este ano, por conta da morte dela. Essa empresa lançou a Pipistrello pequenininha. Aí, a Floss também fez uma exposição de luminárias também na Trianália, e tem... A Floss é que produz aquela arco do Castiglione, que é uma luminária gigante, que tem uma peça de mármore branco no chão, que segura a estrutura, e um verdadeiro arco mesmo, que eu acho que, da base até o fim do arco, deve chegar a uns dois metros de diâmetro. É uma instalação, né? Não cabe em qualquer lugar. É uma instalação, pois é. E aí fizeram, numa amostra de luminárias pequenas, eles fizeram, especialmente para essa exposição, uma arco pequenininha, que deve ter uns 50 centímetros ou 60, essa... Já fica melhor, né? Fica de raio, assim, é. E mais barata também, né, Thais? É, eu acho que é muito por conta disso. A Nemo também fez uma famosa luminária Núvola, do Mário Bellini, numa versão em menor escala. Fizeram também uma luminária do Le Corbusier, que é uma luminária dos anos 60, que eles já produziam, mas que ela também deve ter um metro e meio de dimensão. E agora fizeram... O diâmetro eu não sei te dizer, mas o diâmetro da atual é 16 centímetros. Então, acho que ela deve ter uns, também, uns 60 centímetros de parede. Então, assim, todo mundo se adaptando para a realidade de hoje, que não é, infelizmente, não é das mais abastadas, né? Tem luminárias sem fio também para áreas externas? Isso é bacana, hein? Isso. A Foscarine, ela lançou uma luminária sem fio, que é praticamente manual, que você carrega na mão para onde quer que você vá. E você tem que carregar a bateria dela, mas é bem interessante e versátil, né? Que você pode deixar tanto na área interna como na área externa da casa. E a gente já falou também dessa tendência de reedições, né, Thais? Tem muita coisa dos anos 1950, 60, voltando agora repaginado, né? É, não, então, nos móveis a gente já tinha falado isso. Numinárias também, a mesma Flos, que eu já comentei agora há pouco, está reeditando Numinárias do Dino Sarfati, dos anos 60 também. Eu acho que são umas quatro ou cinco, quatro ou cinco modelos maravilhosos, assim, que estavam, os desenhos estavam guardados nos arquivos da Flos, e agora eles recolocaram em produção. E muito sucesso. Realmente, essa tendência da estética vintage está com tudo aqui na Feira de Milão. Quem tem aquela luminária da vovó, então, está com tudo. Exatamente. Não o joguem fora, porque prima antes, mais tarde, ela volta a fazer sucesso. Até, deixa eu até comentar, porque Flos fez uma coisa muito legal, que é bem a cara do Felipe Stark mesmo, não tem nada a ver com essas reedições, mas ele chamou, fez uma luminária chamada Chapô, e que ele justamente fez como, para o difusor da luminária, é um chapéu de Panamá. Olha, que engraçado. Que é bastante divertido. Bem humorado. Está certo. Thaisa, muito obrigada, viu? Boa tarde para você. Obrigada a vocês também. E essas imagens estão todas já no site da casavogue.com.br, para quem quiser dar uma olhada. Convencei com a Thaisa Buesco, diretora de redação da revista Casa Vogue, com as novidades do Salão do Moro.